Olá, meu nome é Pablo Fiusa, analista do sistema há mais de 20 anos, hoje CEO da Plugar Software, empresa com 9 anos no segmento de software. Encontrei o André numa necessidade de uma pessoa técnica precisando melhorar o seu departamento comercial. E daí eu conheci o Na Prática, que é onde foi me dar um suporte para formar um departamento comercial, um processo comercial na Plugar. Esse network que virou o grupo do Na Prática, ele ajuda demais, porque se você tem uma dúvida, você conversa com o pessoal, dá o suporte tudo do André, e é legal, porque você fica sabendo que o problema não é só seu, é um problema comum que todos nós, empreendedores do software, enfrentamos. E essa troca, esse network, é uma coisa que hoje eu não consigo me ver sem mais, eu até brinco aqui na Plugar que o André é um sócio virtual meu, que me ajuda demais na minha operação. E é isso aí, vale muito a pena para os que estão aí na corda bamba aí, entram ou não entram no treinamento, eu falo que é um investimento que não vai se arrepender, o máximo que vai acontecer é você se dar bem.